Música Eu preciso do teu beijo Que eu entrego a minha vida A você fazer o que Se eu não me lembro Mas você Se eu não me lembro Se eu não me lembro Diz que é verdade Não me lembro Se eu não me lembro E ainda você pensa Se eu não me lembro Diz que é verdade Não me lembro E ainda você Quer viver Pra mim Música